E aí galera, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer algumas informações aí sobre o jogo Dragon Quest Adventure of Day que vai ser lançado no dia 28 de setembro desse ano, cara. Então vou trazer algumas informações aí sobre o jogo, sobre como que vai funcionar o gacha, algumas informações sobre updates, sobre atualizações dos equipamentos, muita coisa legal. Vou estar comentando aqui com vocês, tá? Aqui no canal tem um vídeo falando sobre esse jogo aqui, mostrando como que vai funcionar algumas coisas, mostrando o vídeo também da Square Enix que lançou lá no canal deles e tudo mais. Vamos iniciar falando aqui sobre a linguagem desse jogo. A linguagem que vai vir aí provavelmente vão ser somente essas que eu vou estar falando. É a linguagem em inglês, em japonês, em francês e em chinês. São essas quatro linguagens e até então não vi nada de linguagem em PT-BR. Isso daí já é um problema para o jogo, para a gente aqui, né, cara? Sobre a forma de gameplay, aqui na primeira imagem tem três personagens ali no campo de batalha, mas aqui pela foto você consegue ver um, dois, três, quatro personagens. Esse último personagem aqui eu acredito que é aquele que você cria no início da sua jogatina. Quando você cria a conta, você pode estar criando um personagem, pode ser feminino ou masculino. E aí você vai entrar aqui na batalha com os quatro personagens aqui. Como é que vai funcionar isso? Você pode usar somente um personagem e os outros também vão estar ali de forma automática, batalhando, usando seus ataques. E aqui na batalha você vai poder fazer alguns movimentos. Você vai poder mexer o personagem seu para um lado, para o outro, para frente, dando um dash também ou para trás, tá? Então você consegue fazer isso daí. Os outros personagens você pode estar usando na batalha. Tá vendo aqui que tem essa bolinha aqui? Então você consegue clicar nela e usar um outro personagem aí que você tem no campo de batalha, fazendo com que você consiga usar todos os personagens que você leve ali e criando novas estratégias. Cada personagem possui habilidades aí que vão ser diferentes. Esses ataques aqui embaixo que você tá vendo, eles podem ficar maximizados e você pode usar ele aí. E aqui do lado vai ter um ataque que é um ultimate, vai aparecer aqui. Ela fica carregando, né? Com o longo do tempo, mas toda vez que você usa um ataque desse maximizado, ela acaba recebendo um buff aí e vai carregando mais rápido essa ultimate, beleza? Outra coisa, pra você conseguir essas ultimates aqui, esses ataques aqui, fazendo summon. No summons, o que você ganha? Você ganha equipamentos e também você consegue ganhar ultimate. Algumas ultimates já vão vir com a cara do personagem na parte de cima. Ou seja, só vai ser possível usar naquele personagem em guia específico. Agora a gente vai pra próxima imagem aqui, ó. Tem experiências do modo história. Então, no modo história tem as animações muito legais. As animações tão impecáveis, muito bonita mesmo. Tá de parabéns aí, a Square Enix na área de animações. Agora vamos continuar aqui. Pronto, aqui é um local que, mano, eu curto demais em todos os jogos. É a área de upar os seus equipamentos, de upar o seu personagem. Aqui você consegue estar upando as habilidades e também os equipamentos. Aqui em cima, como você tá vendo, tem o que? Tem a sua equipe ali com quatro personagens. Sendo que o líder aqui, eu acredito que é como eu falei, né? É o personagem que você cria. Os outros três é o personagem que você consegue ter aí. E os personagens você consegue estar ganhando fazendo o modo história. Você vai liberando novos personagens. Isso é muito bom. Aqui na área de equipamentos, olha só, tem esse daqui. Todo equipamento possui level. Você consegue deixar até o level 15. No início do jogo, quando ele for lançado, ele vai até o level 15. Mas olha só, eu tô falando da beta, viu pessoal? Quando for lançado na forma global, então não sei se o level dos equipamentos vai até o máximo 15. Então isso aí é bem importante vocês estarem frisando. Tudo que eu tô falando aqui é referente à beta do jogo. Os equipamentos possuem estrelas, então isso daí já é uma raridade do equipamento. Ele possui também esse símbolo aqui que tem um raio. Eu não sei se esse símbolo está sendo referente ao líder, tá? Então é importante a gente estar olhando isso daí quando a gente pegar no jogo. Aqui tá as skills que você consegue estar olhando aí. Cada skill tem um símbolo embaixo. Isso daí é basicamente o estilo ou a raridade da skill. Igual ali, pedra, papel e tesoura. Ou então, água apaga fogo e fogo queima planta. É basicamente isso daí. Vai obter vantagens. As skills também tem level. Então você consegue estar upando as skills. Voltando a falar sobre os equipamentos. Quando você upa certo equipamento no personagem, muda diretamente a aparência dele. E isso é uma das coisas que os jogos em RPG em geral não possuem. Por exemplo, tem lá os equipamentos pra você estar adicionando no personagem. Você adiciona, mas não diferencia nada no personagem, somente os status. E aqui não. Aqui além de aumentar os status do personagem, você vai estar modificando a aparência dele. Isso é um ponto muito legal. Curti bastante isso daí, cara. Gostei demais. Vamos passar aqui pro lado. Olha só. Aqui você consegue estar vendo a área de upar os equipamentos. Tá vendo aqui em cima? O equipamento já tem o rosto do garoto ali, do personagem. Esse equipamento é como se fosse um equipamento summonável. Olha aqui, ó. Esse daqui não tem rosto. Esse daqui tem rosto. Então eu acredito que esse já seja um equipamento summonável que você vai em busca dele. Tem o level do equipamento. Tá ali em cima. 2 barra 15. Ele vai até 15 barra 15. Tem o EXP que tá ali 480. Toda vez que você for upando o equipamento, o seu objetivo é aumentar o EXP. Porque aí vai aumentando o level. E consequentemente vai aumentando aqui esses status. Olha só um ponto importante pra gente comentar sobre esse equipamento. Ele vem com ataque físico, ataque mágico e recover. Que é a recuperação. E isso daqui dá a entender que os outros equipamentos que nós temos aqui vão possuir outros tipos de status. Ou seja, outras builds que nós vamos poder criar. Vamos poder criar um deck de equipamentos focado em ataque físico ou ataque mágico. E cara, eu acredito que vai ter outros tipos de status em outros equipamentos. Além desses 3 que estão aparecendo aqui como exemplo. Tá? Não sei se o update vai ser de forma aleatória. Por exemplo, você upa aqui, né? E gasta esses materiais. Deixa eu falar sobre os materiais aqui, tá? Esse é o minério de arma pequeno. Esse é o minério de arma médio. E esse aqui de baixo é o minério de arma grande. Então você vai usar esses minérios aqui pra fazer o up desses equipamentos. E aqui galera, como eu estava falando, tem duas possibilidades. E as duas possibilidades eu não tenho certeza. Porque eu não tenho jogo em mãos ainda. Mas quando o jogo sair, a primeira coisa que eu vou fazer é um vídeo sobre a área de equipamentos. Mas vamos lá, eu vou falar sobre as duas hipóteses aqui pra você. A primeira hipótese é a seguinte. Na hora de você upar o equipamento vai ser de forma aleatória que você vai ganhar os status. E aí pode ser um problema, mas pode ser algo divertido, dependendo de como o jogo traga isso aí pra gente. Porque é o seguinte. Imagina comigo. Você vem aqui no alto ou em select e aperta pra fazer o up do equipamento. Lembrando que a sua build é focada em ataque mágico. E aí quando você faz o up desse equipamento, ele vai ganhar status no ataque físico. E aí é um problema, porque você vai ter que resetar. E quando você reseta, você perde todos os minérios que você usou pra upar esse equipamento. Entendeu? Por isso que é um pouco complicado se for dessa forma. E agora pra falar sobre a segunda hipótese, é a seguinte. Você chega aqui, upa o equipamento e ele ganha status. Normalmente aí, tanto pra físico como pra mágico, como recuperação e tudo mais, tá? Então é a forma mais simples e básica de um up de equipamento. Que não vai depender de sorte, não vai ser de forma aleatória. Passando aqui pro lado, nós temos o quê? A tela inicial. Cara, a tela inicial tá bem básica. Tá bonita pra caramba. Eu curti demais. Aqui tá os personagens que o cara tá usando ali na conta dele, né? Ali em cima tem o quê? As missões pra iniciante. Então quando você iniciar, é o ponto chave. Foque logo nas missões inicial, pra poder estar liberando os outros locais aqui também, né? Aqui temos a área de notícias. Então toda vez que tiver uma atualização no jogo, aqui você já vai receber as notícias. Tem a box aqui, a caixa de presente. Todos os presentes que você for recebendo de pré-resisto, presente de campanha de alguma coisa, vai vir aqui pra essa caixa. Aqui tem as missões, que são as missões diretas do jogo. Vai conter também as missões diárias. Aqui em frente são os seus amigos, que você vai estar adicionando. Ali na aliança é basicamente a guilda que você vai ter aí, o seu clã, né? Aqui tem chance equipamento. É aquela área de equipamentos que você vai fazer o update dele. Vai fazer ali as suas equipes também aqui nesse local. Então tudo relacionado a aumentar o level, a update aí vai ser aqui na área de chance equipamentos. E aqui em history, vamos contar aí com a história do Dragon Quest de Adventure of Day, que é o spin-off. E também você vai encontrar a história original aí do anime aqui na área de history. Muito bom. Lembrando que tudo licenciado e tudo sendo dirigido pelo próprio desenhista aí, pelo próprio criador desse anime aqui. E cara, não se esquece, mano. O cara que fez o traçado do desenho, que desenhou tudo, fez todos os personagens aí, foi o nosso querido Akira Toriyama. Então já vale a pena aí esse... Cara, já vale a pena você jogar esse jogo só por causa do Akira. Pra quem não sabe o que é o Akira, é o criador de Dragon Ball, tá? Pronto, já falei tudo. Aqui na área de eventos é onde vai conter, é lógico, os eventos do jogo, quando for chegando o evento semanalmente. Evento aí que você vai estar fazendo em busca de, basicamente, itens pra estar sumonando e tals. Já que eu falei de sumon, aqui em Tessur Hunter, é a área que você faz sumon em busca de tesouros. Esses tesouros são habilidades e também equipamentos. Você não sumona em busca de personagens até então. Lembrando que, estou falando da beta, os personagens você vai conseguir ganhar ele na história. Já é um ponto positivo pra esse jogo aqui. Você não vai ter que pegar personagens, o personagem você farma aí na história. É algo novo, bem diferente aí dos jogos RPG que temos na atualidade. A maioria dos jogos em RPG você tem que sumonar em busca de personagem. Mesmo você ganhando personagem gratuito, os melhores personagens, óbvio, óbvio, são aqueles que estão ali no sumon, tá? Então é isso. Agora passando aqui pro lado, temos aí a tela inicial da gameplay. É uma cutscene, né? Ele tá aqui com os três personagens. Temos aqui um personagem também. Vamos passar aqui pra frente. E aqui é a gameplay em ação mesmo, tá? É um pouco complicado pra você entender. Mas ali na frente temos um personagem principal. Aqui atrás temos o secundário, mais o outro personagem terciário. E aqui embaixo temos o quê? Mais um personagem. Galera, eu acredito que vai ter a opção da gente adicionar personagens de nossos amigos pra entrar na batalha, pra estar nos ajudando também. Não sei se isso vai acontecer. Isso daqui é uma informação que eu tirei da fonte minha cabeça, tá? Eu não vi em local nenhum essa possibilidade, beleza? Temos aqui player 2, player 3, player 1, que é o que o cara tá usando aqui, que é essa menina. E aqui esse outro player que tá escondido aqui do lado, que eu acredito que ou é o personagem inicial que ele criou, ou é um personagem de um amigo dele. E você já pode ver que aqui a skill já está praticamente ativada, né? Essas outras aqui estão no máximo. Tem ali o símbolo da espada, que é basicamente o símbolo que o personagem tem aqui, ó. Deixa eu chegar lá na área de personagem. Aqui, ó. Esse personagem aqui tem um símbolo com a espada de cor roxa. Cada skill vem com símbolo. Essa skill aqui vem com raio. Essa outra vem com a seta. Essa daqui vem com a engrenagem. Então isso daí é algo importante pra estar olhando quando o jogo for lançado. De início, é um jogo que está bem simples, está bem polido, né? Aqui não tem nada bagunçado. Você chega aqui e você já entende tudo, beleza? Então tá muito simples. Ali em cima você vê que tem a base de energia. Então todo jogo RPG hoje em dia, a maioria dos jogos, pra falar a verdade, vem com gasto de energia pra você estar podendo batalhar. Ali do lado tem o que? Tem ali o gold e tem também os diamantes pra você estar usando. E aqui, galera, mais um ponto muito legal. Você vai usar esses itens aqui que vai vir com foto de personagem, com foto de slime, tá? Esses itens, eu acredito que você vai ganhar da mesma forma que ganha os equipamentos. Através de summon ou através ali do modo história. Então, esses itens, eu acredito que não são personagens. São itens, assim como os equipamentos, tá? Então, esses itens você vai chegar aqui e vai colocar pra aumentar a sua ressonância. E depois que você aumentar a sua ressonância, você vai, consequentemente, estar ganhando poder pro seu personagem. Esses itens também tem level. Então a gente vai poder fazer o up desses itens. Temos aqui também a forma de auto. E aí você clicando aqui, ele vai automaticamente colocar personagens aqui. Eu vou trazer um vídeo em específico pra explicar sobre essa área aqui pra vocês. Então, galera, deu pra trazer o básico sobre esse jogo. Eu trouxe muitas informações importantes. Lembrando que eu estou levando como base a beta do jogo e alguns vídeos que eu vi. Eu espero do fundo do meu coração que venha em PT-BR+. As possibilidades são muito baixas. E, cara, quando esse jogo for lançado, você já pode vir aqui direto no canal. Porque já vai ter jogo falando sobre... Já vai ter vídeos falando sobre esse jogo aqui com muitas dicas. Dicas de builds, dicas sobre equipamentos, dicas de farm de habilidades. Quais são as melhores habilidades? Quais são os melhores personagens pra você estar usando aí na sua build? Cara, muita coisa eu vou estar trazendo aí pra vocês, tá? Então, já aproveita pra se inscrever, comenta aí o que vocês acham desse jogo. E eu realmente espero que seja um jogo bom. E que todo mundo curta pra eu poder estar trazendo aqui pra vocês estarem se divertindo. Não se esquece de se inscrever, de deixar o like. E é isso. Valeu, um forte abraço. Falou e fui! Falou e fui! Falou e fui! Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.